E aí, belezinha? Belezinha. Eu vim aqui em Guifo, numa cidade onde eu já morei alguns anos atrás, conversar com uma pessoa que trabalha na escola japonesa, que já tem uma longa experiência com quem tem filho, com quem é aluno, relacionado à cultura, as coisas do Japão. Apresenta para a conversa, neguinha, o que a senhora faz? Como é o trabalho da senhora? Eu trabalho em escola primária e ginasial japonesa como tradutora. E faço a ponte entre a escola e os pais e dando assistência para as crianças que chegam no Brasil que não têm noção da língua japonesa. Então, entro na aula junto com a criança, faça a tradução da aula, faça comunicados importantes para os pais dos eventos escolares, dúvidas de pais, telefonemas. Aí a escola pede para eu atender, eu atendo e tentando ajudar os pais e alunos de primária e ginásio. Porque a pessoa, quando ela sai do Brasil, ela vem para cá, ela vem com muitas dúvidas, né? E eu mesmo consigo responder tantas dúvidas deles. E será que a criança vai se adaptar aqui no Japão? É fácil se adaptar? Eles têm essas dúvidas, os pais têm, né? E eu pergunto, já que eles perguntam para mim, eu pergunto a professora, é fácil se adaptar mesmo? Como que é? O choque cultural é muito grande, porque são culturas muito diferentes. A escola japonesa é uma escola com muitas regras e brasileiros não estão acostumados a regras tão rígidas. Não que... Desculpa. Mas, por serem crianças, elas conseguem se adaptarem, acompanharem, entender, aprender a língua japonesa. É mais fácil do que para um estrangeiro. Como assim, estrangeiro? Desculpa, é do que para um adulto. Ah, para um adulto. Ah, sim. Então, os pais que estão no Brasil podem vir tranquilos, que ela vai sofrer no sentido de dificuldade de aprender, mas vai aprender. Vai ter bastante dificuldades, mas se tiver o apoio dos pais, vai ser mais fácil de superar. Os pais, no seu local, no seu lugar, o que ele precisa saber? O que seria fácil para o pai aprender ou ajudar a criança no dia a dia? Em primeiro lugar, é conhecer o sistema da escola japonesa. e se interar na cultura para poder ajudar a criança. Então, vamos supor assim, o pai chega, como é que ele vai poder se interagir? Ele vai poder visitar a escola? Como que funciona? Pela experiência que eu tenho com os meus filhos, quando meus filhos eram pequenos e eu não sabia de alguma coisa, eu estava sempre batendo na escola para perguntar para o professor. E aí eu fui conhecendo como que é o sistema, fui entendendo um pouco mais, trocando informações com outros pais. O professor japonês hoje, você acha que ele está preparado para ajudar um brasileirinho? A escola em si, ainda não, acho que o preparo, não tem o preparo. Não tem o preparo? O suficiente, não. Porém, existem aqueles professores que se esforçam mais, que têm a mente mais aberta, têm um entendimento internacional mais fácil. Existem aqueles professores mais antigos, aí é um pouquinho mais difícil. Mas, hoje em dia, pelo menos aqui na região onde eu moro, por ter muitos estrangeiros, quase todas as escolas têm intérprete. Já tem intérprete. A maioria das escolas aqui tem intérpretes diariamente. Então, uma das coisas interessantes do brasileiro vir para o Japão seria ele morar num local que tem bastante brasileiro. consequentemente, teria uma escola que teria intérprete e tal. Ele não teria tanta dificuldade assim. Pelo menos saberia o que está acontecendo ao redor dele. Eu não sei se o fato de ter o intérprete, se isso é mais fácil, vai ajudar, ou se aprender na marra vai aprender mais fácil. Porque eu aprendi na marra. Foi superando as dificuldades. Meus filhos também. Hoje está tudo mais fácil porque tem essa pessoa intérprete dentro da escola que fala a mesma língua que você e pode te explicar melhor. porém existe o problema da dificuldade da linguagem, do entendimento dos pais. Então, quando os pais não entendem e existem os intérpretes, aí é mais fácil para estar entendendo. Quer saber? Nem eu estou entendendo. Porque se a gente vai numa escola onde tem intérprete, pode acontecer. já que tem intérprete, vamos ligar para o intérprete. não preciso aprender. Tem intérprete. Mas também tem aquele negócio assim de ser muito difícil. Não tem intérprete, não tem ninguém, eu tenho que aprender na marra. Eu não sei por onde começar. Então, eu acredito que vai da cabeça de cada um mesmo. Que a gente explica, explica, explica. Mas no final, a gente tem que deixar para eles decidirem. Porque tem a opção de vir para o local onde está tudo quase que mastigado. porque na época, há uns tempos atrás, não era assim, né? Hoje está tudo mastificadinho. Porque as pessoas que foram passando dificuldade foram deixando aquele raso só. Lá é assim, né? Lá é desse jeito. Então, cuidado com isso. E as pessoas que vêm atrás vão tendo uma vida mais fácil, né? Mais confortável, né? Mais confortável. E também tem lugares onde quase não tem estrangeiro e vai ter que trilhar. Seja ele que trilha sozinho ou vai trilhando para que outras pessoas vão seguindo atrás dele. Então, no fundo, eu acho que depende de cada um, né? Mas que a opção tem. Se quiser vir para um lugar mais fácil, onde tem mais brasileiro, onde tem pessoas que já passaram por essa dificuldade, né? É. Olha, há 20 anos atrás não existiam tantos intérpretes nas escolas. E meus filhos estudaram nessa época. foi mais difícil para mim. Ah, para você? Para mim. Porque eu que tinha que correr atrás junto com eles, né? Hoje está tudo mais fácil. Mas eu acho que hoje eles sabem muito mais do que as crianças de hoje. Aprenderam mais porque foi na dificuldade que eles aprenderam. Tinha que aprender. Sim. E eu também, consequentemente... correr atrás para poder ajudar eles e aprendi bastante também. Não venho mastigado. Por quanto tempo está na escola? 18 anos de trabalho em escola. Já é uma experiência grande, né? E 21 de Japão. E nesse tempo de 19 anos de escola, tem algumas crianças que estudou um certo tempo e desistiram? Tem. Tem crianças que estudou, passaram dificuldade, foi difícil e hoje estão formados, tem uma profissão. Tem, bastante. Brasileiro tem de tudo, bastante, em qualquer lugar, né? Isso que é legal de ver, né? O apoio dos pais é muito importante. Quando tem o apoio dos pais, a criança vence as dificuldades. Então, mais uma vez, vamos só recapitular. O pai que não tem a informação, não tem o conhecimento, mas que persiste, fica atrás, corra atrás do conhecimento. Luta junto com o filho. Luta junto com o filho. Aprende igual. Isso aí, depois de um certo tempo, depois de 10, 15 anos. A vitória vem pro filho. É, né? É legal pra todo mundo. Belezinha, vai mais um conselho, um aconselhamento. Sei lá como poder falar isso, mas que persiste, né? Fique junto lá dos seus filhos. É dificultoso, a gente vai chorar, vai passar raiva. Aprende junto com o filho. Aprende junto com o filho. Estuda junto com o filho. E que um dia já chegar todo mundo lá feliz, contente. E tchau. Tchau. Vamos mandar um beijo pra ninguém, não? Manda um beijo pra alguém aí. Tchau. Não, não tem beijo pra ninguém. Não manda beijo pra ninguém, não? Não quer, não. Tchau.